Bom leite a todos amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1, e a partir de agora você vem junto comigo César Titucão para mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Erisson Borges, em mais uma super transmissão aqui no clube. Agora sim, começando a transmissão aqui do clube 3, direto do canal da RPM Sports e também em formato de estreia no canal Dicas F1. Vamos para a transmissão do grid iniciante, parece que teve alguém que caiu durante o quali, mas acredito que ele vai conseguir retornar os 20 pilotos na pista também. São as primeiras imagens que a gente vai ter do GP Espanha na semana, com transmissão pelo clube 3, Elite 3, hoje, amanhã o Master, o grid cockpit, depois no sábado o clube 4, Elite 2, 100%, e o clube 2 e clube 1, que é 100% no domingo, além do Elite 1 na segunda-feira. São os primeiros instantes aqui da nossa transmissão. A gente vai se preparando aí para falar um pouquinho sobre a qualificação aqui no GP Espanha. Previsão aí de tempo entre quali e corrida, provavelmente na marca de pelo menos 1,19, na maioria dos pilotos, 1,18. Esse vai ser o início da sessão aqui no treino livre, que rola lá na roxinha, ao vivo, que a gente vai acompanhar alguns momentos em flash, mas você pode seguir lá a gente na roxinha, vão poder acompanhar também a nossa transmissão. E uns tempos até melhores com a variação ali de pilotos de vários grids aqui do clube. Já estamos aí com a imagem da qualificação. Aí já tem gente na pista, GP da Espanha, que traz na liderança do campeonato aqui do clube 3. Aí o piloto Lucas Rezende, que achou que poderia entrar no quali, infelizmente não pode entrar no quali atrasado. São 20 horas e 4 minutos, então César Luiz Titicão substitui ele. João Dantas deve assumir a liderança com o carro da Williams no campeonato, se tudo correr bem para ele hoje. Candidato à briga pelo vice-campeonato, ou o campeonato, tem o Gustavo Rita da Maquilar e o Alan Sanches na quarta posição. Quinta posição para o Hugo Oliveira, sexto para o TJ, Adriano Almeida, Bruno Moura, Simão Neto, Pedro Amaro, completo no top 10. André Carlos não corre mais essa temporada, Marcelo Pereira da Alpine está presente, Érico da Ferrari também, Gabriel Martins. Janquiel, que é o Bicudo, Glebe Medina, que é o Ailevi, o Raylon, que é o Haas, Sérgio Júnior Pro, está presente hoje pelo Williams? Não, não está presente, Funan substitui ele, Carlos Aires e Murilo Hollenberg não presente na Mercedes, tem dois substitutos hoje na Mercedes. Pedro Amaro também não participa aqui pelo clube 3. Subindo o som aí dos carros, começando essa qualificação, salve para todo mundo que chegou aí pelo canal Dicas F1, aqui na RPM Sports. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, vira e mexe a gente está aqui, volta e meia a gente está aqui na RPM Sports. E claro, agradecer esse espaço aí do Matheus, que o Matheus ajuda demais a gente aqui, ajudou demais a gente a começar a Steam no clube. Para quem não sabe, o clube não existiria se o Matheus e seus amigos iniciassem o projeto ali de transmitir para mim a tela no PC, quando eu não tinha ainda nem PC para transmissão. Depois o Matheus, com o tempo que tem um grande empenho, um grande empenho aí, com uma dedicação, criou esse canal, a RPM Sports se levou aí para frente. E é muito interessante ver esse trabalho dele de simulador. O pessoal aqui da RPM tem que valorizar muito aí as transmissões do Matheus Samuel aqui, porque ele se dedica demais para organizar toda essa baguncinha que é esse game automobilista, na Assetto Corsa, são jogos difíceis de você organizar a lobby, não tem vida fácil o organizador, o pessoal tem que valorizar bastante, bastante aí o empenho do Matheus Samuel. Ainda vamos nos preparando para esse início de semana, amanhã o Titicão narra aqui também no clube, ajuda a gente aí na transmissão o César Luiz Titicão, porque eu vou para a pista, eu normalmente vou para o Máster, eu treino, mas acho que amanhã eu não vou para o treino, e claro, o Titicão comanda a transmissão no Máster e no Cockpit, um grid inteiramente sem assistência e também com a câmera de Cockpit disponível para você acompanhar. Então se liga junto aí com a gente aqui no Dicas, você que também está meio perdido, Zaca, onde que vai ser a transmissão? Bom, lá na roxinha também deixamos o link lá marcado lá já, com o alfinetezinho, para você que quer acompanhar aqui pelo YouTube, pela RPM. 17 pessoas chegando já nesse início da transmissão, entre eles aí o Gustavo Rita, está de volta hoje, fazendo a qualificação aí pelo carro da McLaren. Aí o Rita, na noite de hoje, aqui no Dicas, ele está fazendo dois trechos amarelos, parece que não vem para fechar a sua volta, por enquanto o Rita que tem condições de brigar aí pelo vice-campeonato com o João Dantas. A gente tem o Henderson também na McLaren hoje, mas lá no treino, tá gente? O Rita recolhendo, amortando o qualio, enquanto os primeiros tempos aí vai trazendo o piloto Chujicão da Elite 2 como o melhor tempo. Você vai poder acompanhar também lá na nossa roxinha, ali as batalhas, em outras imagens, ali você vê o Tiago Leonel Tito, que corre daqui a pouco no Elite 3, aí tem o Dani Kalli com 19-0, tem o Joana Júnior do C4, o Luquito, que está como membro apoiador do Dicas e participa dos treinos também. Então você pode acompanhar também treino classificatório ali, e corridas 50% sem danos, com o gosto ativado, colisões ainda liberadas, elas acontecem no Fórmula 1 2022 lá pela Rochinha. Aí o Germán Medeiros, que hoje está como substituto aqui hoje. Com certeza que deve ter muita gente com os números ainda a corrigir, da transmissão, por conta das substituições. E aí E aí Se inscreva no canal. O Germano Medeiros, no sexto tempo, ali com 1.18.122. Enquanto poucos pilotos na pista nesse momento, ainda pelo menos em volta rápida, estão ali registrando seus tempos aí no nosso timeline ali. Tem bandeira amarela no setor 2, deve ser carro em pane seca. Tem a impressão que é o piloto Bruno Moura. O Bruno Moura está dando passagem, um carro já com volta anulada e o carro da Ferrari. Se esqueça de deixar seu like aqui na RPM Sports. É muito importante o seu apoio. Luciano Gasparotto está mandando boa noite, está participando lá do treino livre por enquanto. Não sei se ele bugou lá no box, porque até agora ele não fez tempo. Eric Cisneiros também está mandando boa noite para a gente aqui na transmissão. O pessoal chegando aí do canal Dicas F1 para as transmissões aqui da RPM Sports. Está aí o RPM Sports e o Dicas F1 juntos aqui hoje. Torcida para a Ferrari. Ali, difícil é dar uma volta limpa. Ah, Luciano. Ah, Luciano. O Felipe Brown está em todo fake patch. É isso que é isso? Ali, não. Não todos. Normalmente ele joga só nos grits com assistência, né? Porque tem permissão da ABS e linha e atração média, que são as assistências que ele usa. A gente já está com o formulário, para quem quer participar do Fórmula 1 2023. E também do 22, na próxima temporada 30. Que no calendário, agora não me falo a memória, mas eu cheguei a postar lá para os pilotos. Então vou buscar minha colinha aqui. Próxima temporada do game. É o Erico falando que... É, você tem que voltar. Tem que voltar para a sala. Aí, Erico falou que foi removida. Não removi ninguém da sala, não. O jogo tem que entrar lá. O Erico está com algum problema. Reforçando aqui que eu passei as informações para o piloto da próxima temporada. A gente vai ter cinco semanas. Uma de teste do lançamento do jogo a partir do dia 18. Já vão haver testes. Do Fórmula 1 2023. Aí a gente já vai ter a temporada do 2023 com Canadá, Las Vegas, Áustria e Silverstone. Canadá, Áustria e Silverstone. Data FIA. No lugar do GP de Las Vegas, vai ter o GP dos Estados Unidos, do Fórmula 1 2022. Há interesse de pilotos já mais de 20 pilotos querendo continuar no Fórmula 1 2022. Mas eles estão ainda dividindo horário. Então aí vai ter de saber qual horário que vai ser definido o grid. E claro, os grids do 23 já tem mais de 50 pilotos confirmados ali. E conforme vai aumentando, vai aumentando também o número de grids. O Chucão, por enquanto, com o melhor tempo de 1.18.122. A gente vai ter 1.25.17 com certeza aqui ao final da sessão. Aí você vê lentamente aí o carro da Alfa Tauri, César Luiz Chucão. Acho que abandonou a sessão ali com o 18 satisfeito. Adriano Almeida vem com o segundo lugar da Raza recolhendo. Marcel Rosa. E ali pra fechar rápido. Aí a sua volta ali no terceiro setor. Vamos com ele. Dá uns pilotos aí que estão com o número conflitando. O 50 e o Marcel que corre no Elite 3. Mais um piloto que eu pego ali e tá recolhendo. Como tem que ajustar o número dos carros ali, é difícil pegar uma volta boa aqui no Qualy. Vamos acompanhando aí, por enquanto, o final aqui da sessão. Muita gente volta rápido nesse momento. Aí o Sanches vai lento. O Hugo vai lento também. Bruno Moura lento. O Funan ali um pouco mais lento também. Vamos na posição do Gabriel Matins ali a primeiro setor. Aí lento também o carro da Alfa Romero. Felipe Braulich abriu a nossa volta agora. Tá colocando um TJ hoje, né? Acho que é isso mesmo. Tá colocando o número do Hylons. Filoto do Grid aqui também. Tá colocando o número do Hylons. O Bruno Moura tem o segundo tempo ali pelo carro da Ferrari. E o Felipe Braulich número 13 faz aí o melhor tempo da sessão, por enquanto. Eu acho que o Hylons... Tá conflitando ali com o Gabriel Matins, né? Tem que ter que acertar o número dele depois que ficou como o número 2. E não esse número que ele tá usando ali. Aí ele vai conflitar com o Gabriel Matins. Fim de volta aí do Felipe Braulich. A gente vai se preparando. Aí pra o final da qualificação. Aí o Germano Medeiros. Ali com o terceiro tempo ainda na casa de um 18.2. Olha, pelos tempos que eu tava fazendo em qualio. Se eu fizer online o que eu fiz, ó. Ficaria em quinto aqui andando sem assistência nesse grid de hoje. Não seria um mau qualio meu. Gostei, gostei. Aí eu levi. É baixando muito tempo. Leve Medina. E tá o farral meu tentando reagir no campeonato aqui no clube. Chegando aqui pela RPM. Mais uma transmissão no Dicas aqui. A primeira da semana. Torcida aí pro Washington Dezerra. Desejando uma ótima semana pra todo mundo aqui. Passando pra deixar um boa noite. Tô cortando ali a mensagem dele por causa do onboard do piloto. Lá no treino da Rochinha. Já temos que ver aí os pilotos na casa de um 17. Chega o Timote faz o 1.18.3. Ótimo qualio também do Timote. E rodou o Rode. Rode na rasa. E o Medina regulhou para os boxe. E o Rode acabou rodando lá com o carro da Haas. Aí o Rodrigo Nunes. O piloto da Haas lá no grid 100% de domingo. Já tá participando dos treinos de hoje nesta quinta-feira. Bom, Medina já abortando ali a sessão. Quatro minutos finais. É o último instint decisivo. Quinta classificação. Aí o Adriano aumenta ali de quarta marcha. Levando com o carro da Haas. Você pode acompanhar o canal do piloto, o board. Basta clicar na descrição, na live. Você vai ter ali uma planilha informando todos os pilotos aí do Clube 3 que estão fazendo live. Inclusive no treino, né? Como o Luciano Gasparotto. Mas você pode acompanhar também o gap dos pilotos. Setores da prova até agora. Tantes com o melhor primeiro setor. Felipe Brawley com o segundo setor. E o terceiro setor é de Chocão. Aqui na Espanha, a variação entre muita asa e pouca asa é alta, viu? Os pilotos. Alguns vão usar pouca asa, outros vão usar muita asa. E o Adriano vem pra melhorar ali. Não, não melhora o tempo dele. Vai ter uma segunda tentativa, talvez, aí o Adriano Almeida. Marcelo, sexta posição ali com o carro da Mercedes. Tá usando sem assistência ali no Clube D23. Falando sobre a próxima temporada. Citei as pistas. E os pilotos estão escolhendo se vão pro Fórmula 1 2023 ou 2022. Hoje ficou disponível o formulário. Você pode chamar no WhatsApp do Zaquinha. Fala, ô Zaquinha, quero participar da Rifa. Ô Zaquinha, eu quero, na verdade, eu quero saber sobre a próxima temporada aqui no Clube. Então aí você acessa esse link. E tá aí no chat, lançado pelo perfil da RPM Sports. E tá fixado também lá no topo do chat pra próxima temporada aqui no Clube. E vai ser, sim, no 2023, com o teste de uma semana. Uma pausa entre uma temporada e outra. Felipe Braulio crava um 17.7. Chucão vai ali com o segundo tempo tentando melhorar a sua última tentativa. Aí o Ceda Luiz. E na briga do campeonato, a gente tem o João Dantas, a Williams, na nona posição. Se preparando pra abrir a volta no finalzinho. Ele é o virtual líder aí do campeonato aqui do Clube 3. O grande iniciante com os estreantes aí do clube. Já pode fazer o Pix. O Pix no privado. CPF 33141758840. Os pilotos que estão ali se preparando com a gente na sessão. Vamos ver se o Érico consegue voltar, né? Parece que o Érico da Ferrari disse que caiu, foi picado da sessão. Mas eu não tenho como remover o piloto depois que começou a sessão. Só durante ali o fechamento do lobby. A maior hora que os pilotos se dão pronto. Treino, por enquanto, lá. Avaliação aí com três pilotos na casa 17. São mais cinco pilotos na casa 18. Tem gente na casa de 19, tem gente na casa de 20. Felipe Broly vai pra mais uma tentativa. Talvez ele não precise finalizar dependendo do tempo que vai o Tchucão. O Tchucão vai pra cravar um 17.6. Aí o César Luiz corre no sábado. O homem, será que ligou a linha hoje? Ali com o terceiro, o melhor setor da prova, o Tchucão. Pra fazer o tempo da casa de 1.17.425. E aí já vai apertar um pouquinho o curso ali o Felipe Broly. Com o carro da Red Bull. Vem baixando apenas 78 milésimos. Tem que acertar a mão, senão o ponto vai pra Alfa Tauri. Germano também na terceira posição, vem pra fazer tempo. Aí ali a 0.87 no primeiro setor. Marcel Rosa, já vem pra finalizar a sua volta. Felipe Broly vai ao terceiro setor. Viste pista ali, buscado aí pelo piloto Red Bull. Não pode vacilar, não pode pular muito ali da Chinqueline. Tem que cuidar. E aí, vai lá fora e tá no lado da volta. A Red Bull perde uma pole. Enquanto o Germano Medeiros pode pegar a posição dele nos finalzinhos de sessão. É o finalzinho de qualia aqui no Clube 3. Já diz o Germano, separa aí o coração. Prepara o coração. Ele passou um tirinho ali do carro da Ferrari faz o segundo melhor setor. Por enquanto, o Germano surpreendendo. Pode fazer aí a pole position. Pode surpreender o Ticão nesse terceiro setor. Será que o terceiro setor dele foi ruim? Nenhum dos setores foi mais rápido ali pro Germano, que tá no controle. Corre na 21, pela equipe Mercedes. Vem pra cavar um 17 e faz um 17. 9,68 e fica com o que tem. Fica com o terceiro lugar. Aí você vê o piloto Marcel. Abre uma nova volta. Tá valendo pra ele. Tem gente tentando a segunda volta. Ainda não acabou o Qualy. Abre e volta o Bruna Moura. Ali na equipe da Ferrari. Abre e volta também ali. Vai pra fechar a volta. Será que dá tempo? Não dá mais tempo. Fim de Qualy pro Rita, que teoricamente é o vice-líder do campeonato. Gabriel Martins não vai melhorando o tempo dele. Aí Levi, Guilherme Medina com o carro da Alphomeu. Vai ainda no primeiro setor. Praticamente é fim de Qualy. Érico voltou pra sessão. Talvez assumiu o carro. Vem pra recolher ali e não fazer a volta. Vai pros boxe o Chucão. Felipe Braulio ainda tenta na última tentativa. Anulou de novo. Tá fora. Tá fora. Felipe Braulio não faz mais apoio. César Luiz Chucão da Tauro e registra. Germano já assume ali um mapa vermelho. Quer dizer que é volta anulada. O Dantas ainda tem oportunidade. Vamos com ele. Ele quando abriu o Volta fez o melhor terceiro setor da sessão. No final da qualificação, Vitor Rodão fez um 17.5. Hulk um 17.6. Timóteo um 17.8. Voltaça do Timóteo. E o Luciano Gasparotto um 17.9. São os quatro primeiros colocados. E abortou ali o João Vélez. Abortou aí o piloto da Williams. Fim de sessão pra ele. A pole position fica pra César Luiz Chucão. Na primeira posição pela equipe da Alfa Tauro que tá precisando de pontos nessa temporada. Está encerrada a sessão de classificação aqui do Clube 3. E já vai começar a largada por lá. A festa da Alfa Tauro aí com César Luiz Chucão. Conseguindo um pontinho extra pra equipe no campeonato de construtores. A Alfa Tauro precisando subir. Vai encostar na raça. Vai brigar pelo top 5. É essa a expectativa. Enquanto isso a gente se prepara para o grid de largada que também vai acontecer por lá. E vai acontecer aqui no Dicas do F1. Acho que dá tempo, hein? Vem a contagem ali. Dá pra tempo da gente acompanhar a largada do outro grid enquanto tá rolando a abertura aqui do GP da Espanha. Acho que não vai não. Classificação final. Então César Luiz Chucão em primeiro lugar. Depois Felipe Braul e Germano. Os três que chegaram na casa de um 17. João Dantas, Marcel, Hugo Afa, Bruno Moura. E no top 10, Germano, Adriano, Almeida, Alain Sanches e Fulham. Completo ali por enquanto. No top 20 a gente tem o Rita, Martíris, Thiago Souza, Levi, Marcelo, Érico, Rás, Carlos, Aérez, Bicuda e Marcelão. Que tomaram 10Q e largam na décima fila. Largada lá. Vão largando lá os pilotos do treino. Deu uma bugada. Partiram os carros agora. Não tem volta de apresentação. Enquanto a gente abre a contagem final. Largaram os carros lá. Lembrando que não tem dano e tem o gol se ativado. Pega alguém rodado. Olha que brigou ali o Flávio Huck na reta. Ganhando o Vitor rodando a primeira curva, hein? Tem gente mergulhando ali. Será que vai ter bandeira amarela? Largada do treino. Por enquanto, ajeitadinha sobrou pro carro da McLaren e do Eduardo Aleixo. Ganhar o fundo. Sobrou também pro Lucas Melo. Na hora de dividir ali a sequência de curva. Essa curva, sequência de curva é muito tensa, né? A gente lembra ali Alonso. Outros grids aí. Que a gente teve muita, muita, muita treta aí no GP da Espanha. Vamos lá. Vamos se preparando aqui pro grid de largada. Dez segundos finais. Toda a preparação, os apitos. Vamos se preparando pro começo da corrida aqui no Clube 3. É o Lobby sincronizando. Sem volta de apresentação. Fique ligado, deixa o like aqui no RPM Sports. Tá valendo! Sai fora a nevada. Luz apagada. Está valendo. Ninguém queimou largada. Não larga bem o Guilherme Medina da Ferrari. Ficou travado lá fora. Ficou travado muito lá atrás. Os pilotos vão partir pra primeira curva. Se mantém bem na ponteira ali o Felipe Braulio. Ganha a posição do Tichicão. Ele fica sem ângulo pra curva. Tichicão ganha a velocidade. E reassume a primeira posição ali o César da Luiz. Consegue manter a Alphatari puxando o carro muito mais pro ângulo de curva. E mantém a posição de número 1. Passa a frente. Vem Felipe Braulio em segundo. João Dantas em terceiro. Eles se aproximam da curva 4. As Mercedes vêm bem no P4. E P6 já tem bandeira marada. Já tem virtual safety car. E fim de corrida pra Alessandro Paulino. Érico da Ferrari. Já ficou o Érico. Temos a primeira paralisação na corrida. Virtual safety car. Ninguém passa ninguém. E começa desse jeito a corrida. Começou tensa já a corrida aqui na Espanha. Como a gente já previa. Muita coisa pra acontecer ainda. Mas a largada chamando uma bandeira amarela. O Érico não tá conseguindo realmente no clube mais desempenhar boas provas. Quase sempre um NC. Seja por alguém ou ele com dificuldades. Tá ficando difícil. Drama. E a Ferrari tá no que tá. Situação bem complicada aí. Vamos já ter bandeira verde já já. Provavelmente ali antes da Shinkini. Que foi e vai ser desativada. No novo game Fórmula 1 2023. A Shinkini agora vai ter aquele arco ali. A curva euro por fora da MotoGP. Vai ser usada também aí na Fórmula 1. Ela que teve a caixa também repaginada ali. Aquela parte do mapa que tá escura e não está em linha amarela. Agora sim. Vamos ter aí a bandeira verde. O Ticão crava por enquanto ali a primeira posição. Vamos abrir o intervalo de tempos. E a corrida vai retomando. A partir do momento que o Ticão cruza a linha. Gustavo Rita da McLaren já tem prejuízo. Vai parando no box. Ele e também o piloto da 19ª posição. Guilherme Medina. Troca de bico. E outra corrida que a gente vai ter que ver por parte desses pilotos. Os compostos aí dos pilotos usados. Por enquanto. Thiago Souza sempre largando de macio. Braulio pressiona ali o Ticão. O Ticão coloca ele numa zona segura. Tentando quebrar o DRS a partir da 3ª, 4ª volta. Ele tá em certo ponto tranquila por enquanto nessa largada. Daqui a pouco a gente vê o replay dela. Um abraço aí pra você que tá acompanhando aqui com a gente na RPM Sport. Jérgio Sambordi. Aproveita que eu vou narrar as 22 também. Em outra liga. Aí um abraço, Tigger. O meu áudio tá com áudio. É, pra mim tá também. Eu tô narrando sem áudio. É, o Leandro Reis tá confuso ali. Ali o Funanda no feedback. Ele recebeu a notificação lá do Dicas F1 pra acompanhar aqui na RPM Sports. Felipe Braulio vem ali na 2ª posição. O Adriano Almeida vem numa briga interessante. É ele e o Williams ali numa briga. Batalha difícil. Intervalo pro Líder. E abre já 38 segundos pra quem fez pit stop. Últico eu posso. Aí você viu o Adriano Almeida ali na 8ª posição. Volta rápida por enquanto de 1h21 pro tempo de César Luiz Chichucão. Poucas ultrapassagens até agora no circuito tradicional da Espanha. Onde os pilotos estão se respeitando bastante. Cada um no seu ritmo. Cada um na sua estratégia, né? Mas a DRS vai chegar. E a reta é longa. São 1.303 metros ou 304 metros. Segundo o nosso ex-comentarista. E fundador da Estinha aqui no clube. O Paulo Henrique Monteiro, PH. O Sanches brigando ali com o Martínez. A roda Red Bull contra a Alfa Tauri. São as duas batalhas do momento, né? Pela P1 e aqui e aqui pela P10 e P11. Olha o Guafa, tem problemas. Vai ser ultrapassado ali. Ainda aproveita o vácuo ali o Bruno Moura pra colocar o carro da Ferrari pro lado. Vai tentar a manobra. E a briga valendo ali a 6ª posição entre os pilotos. Chegou colado e mutido. Olha o toque entre eles. Mais confusão. Quebra de bico da Ferrari. Depois os pilotos estão sobendo. Dividir ali a curva 1 e teve confusão. Teve confusão. O Germano Medeiros também fica pra trás ali com a equipe Mercedes. Já começam os primeiros enroscos aqui da prova. Já começou o primeiro toque sutil ali entre os pilotos. Os carros da raça não estão se entendendo nesse momento. Aí aproveita pra ganhar a posição ali do Germano na Ferrari. É, já começou bem confusa. Aí a corrida por parte de alguns pilotos aqui na Espanha. Mas calma, calma que tem muita corrida pela frente. Senão vai virar 35% aqui na Dicas, hein? Olha, o Germano tem um problema realmente de bancada na traseira. Esse carro da Mercedes. E ele tá com o dano suave no difusor. Isso aí que tá impedindo essa Mercedes de andar. Aí tem no side pod também. O dano leve no side pod. Aí pro carro da Mercedes. Agora que tenta acompanhar ali o Bruno Moura da Ferrari. Na sétima posição aí o Felipe Funan. Da Williams vem acompanhando ali o Guafa. Tá na sequência do S. Difícil. Lá vem o Funan. Tem a oportunidade de abrir as amóveis ali o carro da Williams. Aproveita a briga dos dois carros da Haas. Lá vem o Williams. Ele acaba sendo enquadrado. Coloca por dentro. Vai pro lado. Vai pro outro. Vai no susto. Tenta a manobra pra cima do Hugo Oliveira. Passam os dois carros da Haas. Ele fica por dentro. O Hugo respeita. Quase é um toque de roda com roda. Escapa ali o carro da Haas. Escapa também a Williams de um toque que era quase certa dentro dos pilotos. A décima quarta posição ali o Haas e o TJ. Dois da Aston Martin. Vem próximos aí do Janquiel Bicudo. Vamos ver qual vai ser a vontade do piloto passado. Ele vem com o bilhão macio. Já na quinta volta aí o TJ atingindo a marca de 30%. Vai mergulhar pra cima da Alfa Romeo e leva o toque. Leva o toque. Não teve dano no carro por enquanto. Aproveita pra passar ali o companheiro de equipe, Rylon. Faz a manobra. E no susto quase ficou pelo caminho aí o Thiago Souza. A equipe da Aston Martin vai brigando com o controle. Vai brigando com a pista. O irmão vai pressionando bastante também ali. As dois carros à frente. Felipe Funan e Hugo Afa. Chicão abre dois segundos. Gosta do circuito da Espanha. Aí mostrando o serviço ali contra o Felipe Brauli. Um abandona apenas no começo da prova. Adriano Veloso. Dito e feito. Boa noite, Zaca. Uma ótima tornação. Vamos tomar cuidado com os carros da Ferrari. Esse ali é Adriano Veloso. Traumatizado. Rivalidade Ferrari e Mercedes. Tá tensa. Não sabe se o Hamilton vai, se o Hamilton fica. O fato é que tem gente que fica e quebra o bico. Aí você vê lá do Funan e o Hugo. Vem pra ataque. A Mercedes também aproveita. Vai olhar o Trioide. Essa reta da Espanha é sempre sensacional. O Hugo dá uma segurada. Na imagem aérea. Você vê a investida ali do carro da Haas. Depois de ser ultrapassada. Não resiste. E aí o Felipe Funan e o Germano Medeiros fazem a ultrapassagem. Box para Bruno Moura da Ferrari. Troca de bico aí para o Ferrari que corre em casa com o Carlos Sais. E também a Aston Martin que corre em casa com o Fernando Alonso. Dois pilotos espanhóis. Trazer muito público. Aí chega de 170 mil. É o público de capacidade aqui no GP da Espanha. Ali acaba trocando posição aí com o TJ. Os dois carros da Aston Martin precisam reagir. Porque a Red Bull tem um segundo e um décimo lugar. E vai abrindo a distância no campeonato de construtores. Você que pode acompanhar o treino também lá pela roxinha. Tem lá o Vitor Roldan em primeiro. O Flávio Huck em segundo. O Nez é o terceiro colocado. Tem muito bem o piloto do Clube 2. Um treino se misturando a pilotos experientes do clube ali no top 7. Você vê a Aston Martin do Haas tentando brigar. Por enquanto poucas ultrapassagens. Uma corrida técnica. O pessoal está focando muito em Espanha. E com certeza treinou muito pouco, Mola. O pessoal treinou talvez o suficiente aí. E está fora o Bicudo. Janquial Bicudo fica fora da corrida. Logo depois da caixa. Não sei se foi reto o carro dele. Chama a Safety Car na pista. Colidiu com alguém. Bate e temos o carro de segurança entrando pela primeira vez. Aqui na semana do clube pela RPM Sports. É o Clube 2 com o Safety Car. Agora é a hora de botar aquele pneuzinho branco, né? Aí. Pneus brancos. O Felipe Brown largou com o branco. Vai para o boxe o Sanches da Red Bull. Vai se emocionar com o fundão do grid. Porque muita gente aí talvez não pare. Mas olha, 26 voltas dá para levar com o branco até o final. Leva realmente muito ruim. Mas acho que o pneu branco é muito bom aqui na Espanha. É um ótimo pneu para começar correndo. E o médio anda melhor ainda depois. O médio anda razoavelmente bem até a volta 14, 15 ali. Depois começa a cair o rendimento. O ritmo dos pilotos até agora que é melhor. Volta é de 23 a 21. É o ritmo que eu tinha praticamente nos testes que eu fiz ontem lá no novo canal do Dicas F1. Bora! Está ali o Will Power. É o primeiro da semana, né, Will Power? Primeiro safety de cada semana. Até que demorou para vir. Vamos ver a largada. A largada até que foi tranquila. Aí entre os pilotos. Aí no fechamento de curva ali. O Felipe Brown ficou muito por dentro. E aí eu não ia fazer a curva direito. E o Felipe Cão foi lá e passou o facão. E passou por ele também. Problemas que aconteceram ali com o carro da Ferrari. Do Erico Mar lá atrás. Acho que ele toca com alguém logo na segunda perna. E depois o Luquinha. O Luquito teve problema lá no treino pela Rochinha. Para a Mercedes do Germano. Vai colocar o pneu. As Mercedes fazem a estratégia de colocar o composto branco e levar até o final. Essa é a estratégia no momento aqui no Dicas. O Germano Medeiros faz sua paralisação ali. O seu pit stop. Aí o drive-thru para o Marcelo. Se confundindo aí. O piloto da McLaren. Tem DT nesse momento. Na entrada do carro de segurança. Aí é ruim. Aí os trocas por posição. Por enquanto sete posições perdidas aí. Para o Bruno Moura da Ferrari. E também para o Germano da Mercedes. Que já vai numa outra estratégia na corrida. Então vejam aí que praticamente o top sete não para. Além do top ali do décimo primeiro, décimo segundo e o décimo terceiro colocado. E os compostos usados gerando uma parada mais longa ali para o Felipe Braulio. Para a partir da volta 18 até a volta 23. Pode ser a janela de parada normal aqui pela Pirelli no Fórmula 1 de 22. Conte o Chuchucão com esse safety car. Pode levar talvez até a volta 17, 18. Acho muito difícil levar o Mede e colocar o Massim no final. Acho que isso não está muito dentro dos planos. Carro de segurança puxa a fila. E você deixou o like? Já participou aqui da rifa? No próximo vídeo. Olha o pessoal está bombando lá. Está caprichando na rifa. Nós vamos abrir aqui a nossa tela. Vamos lá? Vamos lá. O pessoal está... Ixa, mas está uma guerra lá. Está uma guerra lá. O pessoal está mandando as listinhas. Isso aqui são informações de telemetria que eu estou usando a transmissão. Ali o pessoal mandando seus nomes. Lembrando que são 170 equipes da Fórmula 1. O que significa isso, Isaac? Como assim? Equipes? Sim, a gente pegou equipes que fabricaram o próprio chassi da Fórmula 1 e colocamos de A a B. Ela é a Alfa Romeo, Alfa Especial. Vai ter a Copersuca, que é a Fittipaldi. E se você clicar em cima de cada uma delas, você vai para o histórico delas lá no WIC. Então é muito legal. Tem a Brown, tem a BMW, você clica na BMW Sauber, a Cooper, a Dallara, equipes da década de 50, 60, 70, de todos os anos da Fórmula 1, 171 equipes que você vai conhecendo sobre a história da Fórmula 1 um pouquinho. Fica aí o convite para você que está aí no chat com a gente. E eu deixo aí o convite agora para vocês acompanhar aí. Só que lembrando que você não consegue editar essas informações por lá. Não consegue editar. Aproveitando esse momento de paralisação aqui na corrida, também compartilhamos a tela aí para os avisos aqui na nossa telemetria. Temos o João Dantas com uma bandeira amarela, com uma bandeira preta e branca de condução temerária, corte de curva. O mesmo acontece com o Hugo. E já tem com o cartão amarelo, dois cartões amarelos aí pendurados. O Gabriel Martins na décima primeira, que na verdade é o Raylon, é o Haas. O décimo segundo, que é o Marcelo Pereira. Depois o Carlos Aires, o safety car. Segue aí no circuito misto aqui da Espanha. Também está pendurado ali o Alon Sanches, piloto da Red Bull. Primeiro e segundo setor do Brawley, com pneu branco. E terceiro do Chuchucão. 148 pessoas já acompanharam aqui o Dicas F1 pela RPM Sports. Seja boa noite, bem-vindo. Kleber Barril vai estar daqui a pouco no Elite 3, torcendo para a equipe McLaren, que já tomou um DT. Você também é zicador, hein? Você é zicador demais, hein? Primeiro que essa live vai estar disponível também no Dicas F1. Enquanto a gente está se preparando aí para a relargada com o César Luiz Chuchucão. E aí? Temperatura ok. Primeiro a primeiro. 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 Deu pé. Deu pé ali o César Luiz Chuchucão. Está valendo. Ele relarga ali para se defender do ataque do Felipe Brawley. Abre uma diferença de 9 segundos. De 9 décimos. O Marcelo vai pagar o DT agora com a equipe McLaren. Leva para os box. Vai largar lá para trás agora. Vai relargar lá para trás. Adriel Almeida vem para dividir a curva 1 ali. Foi ultrapassado no mergulho. Ele e Bruno trocam posição. João Dantas vem com a Williams e assume ali por enquanto a terceira posição. Gabriel Martins. Esse sim é o Martins. Vem para manobrar ali para cima do Marcelo Pereira de volante. E faz a ultrapassagem aí na transmissão aqui pelo Clube 3. Gustavo Rita ali na décima quarta posição com o carro da McLaren. Vem para agredir. E deixa para trás aí o piloto do Carlos Aires. E faz a manobra. Aí o piloto Gustavo Rita da McLaren. Vai se defendendo o Janquiel logo atrás ali do carro da Red Bull do Alan Sanches. Pela décima quinta posição. Aí o Alan. Aqui tem a sua melhor volta de um 20.989. Já fez boa volta aí o piloto. Olha lá. Um 20 é a melhor volta da prova. Ele vem para tentar passar ali o Carlos Aires. Aí chegou Alfa Romeo. Quintou para cima deles ali. É o Guilherme Medina. Passa pelo menos de dois. Passa reto ali o piloto. E é o toque entre eles. E aí os dois balançam ali na caixa. Deu, Guilherme. Acabaram grudando os pilotos se tocando na curva ali. Quem espalhou, quem não espalhou. Daqui a pouco a gente confere no replay. Na quinta posição uma zona de briga sensacional. Os carros da Raza. Hugo e Adriano. E o Adriano simplesmente falou. Não quero saber de quinto colocado o campeonato de costura não. Vamos para a briga. Vamos dificultar. Conseguiram ganhar a posição ali. Lembrando que temos uma Williams. Depois duas Raza e outra Williams. Terceiro, quarto, quinto, sexto. E aí a manobra na sexta posição ali. O Adriano perde também para a Williams. Agora o do Felipe Funan. E vamos ao replay. Viu? Já colado ali na equipe da Alpine. Segurou para não bater o carro. E aí para o lado direito aqui vem o Guilherme Medina. O Ailevi. Dá o farromeu por fora. De pneu branco. Ah, o Pini faz a defensiva. Ele fica muito por dentro. Muito por dentro. Espalha o Pini. Ó, aí depois eles vão puxar para a esquerda e para a esquina. Lança de corrida. Espalhou o outro. Foi para dentro. Outro fechou mais para a curva. Deu ruim. Adriano vai perder a posição também ali. Vai com dificuldades aí. O Adriano Almeida com 33% de desgaste nesse pneu. É ultrapassado pela Mercedes. O Bruno vai para o ataque ali contra o carro da Alfa Tauri. Do Gabriel Martins. Ferrari e Alfa Tauri brigando. Também na caixa. Essa curva aí que foi atualizada aqui no game. Demorou, mas veio. Adriano Almeida vem ali perdendo posições ainda. Tentou atacar ali o Germano Medeiros. Segue o carro da Raza ali na oitava posição. Felipe Funan aproveita o vácuo agora com o carro da Willis. Vem para cima. A briga acaba nos concretizando ali. Aí cuidando aí o piloto do trabalho diferencial. Perde mais algumas posições ali. É o pneu do Carlos Aires. Não quebrou nada. Aí o Carlos Sérgio. E vai ali na 17ª posição. O Marcelo mais distante por conta do drive. E o Bruno Moura. Encostando ali para cima do Gabriel Martins. Briga legal aí pela posição ali à frente. Não parece que está um pouco mais rápido nesse momento? Nessa volta. E foi um segundo e meio o Bruno Moura mais rápido que o carro da Alfa Tauri. Vem tentando encostar. Doze voltas. Vamos se preparando para a janela de abertura. Que parada para os pneus médios. Às vezes eles vão esticar. Vão aproveitar a economia que tiveram. Por fora ali o carro da Ferrari. Dá o espaço mínimo ali o piloto da Alfa Tauri. Será que ele vai mergulhar agora? Hum, quase ao toque. Ele segura. A disputa é bonita. Gabriel Martins faz bela defensiva. Tá fora, Levi. Levi abandona e temos paralisação. Safety Car de novo na pista. É mais um abandono de motor Ferrari Alfa Romeo de Guilherme Medina. Safety Car na pista aqui de novo no Clube 2. Que isso, gente. O jogo está rigoroso, hein? Extracionou ali na curva 9 e foi para o Moura. Ali é muito comum o carro traseirar. Chama o Safety Car e cai no colo para o Chuchucão. Talvez o Felipe Braulio agora vai ter que arriscar o médio. O Chuchucão vem muito bem com essa condição agora do carro de segurança. O carro de segurança está dando passagem ainda. Os pilotos sinalizam a décima posição. No caso do TJ ali, ó. Aí passando o carro de segurança. Está sinalizando em verde para ele ultrapassar. Ele ultrapassa. Muito atento ao piloto a esse Giroflex ali do Safety Car, viu? Se ele estiver em verde, você pode passar. Se ele estiver em amarelo, você não pode passar. Em hipótese nenhuma. Em situações de risco, onde o Safety Car passa perto de onde corre o acidente. Trechos estreitos, onde ele vai fazer e não dá espaço de dois carros. Pode bater no carro do piloto. Aí o Safety Car volta a acionar ali a luz amarela. E aí o piloto não pode ultrapassar se ainda não é desclassificado. Essa entrada aqui do carro de segurança aqui no Clube 3. É, amigo. Aí boa noite para a Edson Júnior, que estará presente no domingo às 20 horas. Jean Bagatinho mandou um wish. Let's go ao Piri. Disse ali o Douglas Bully ao parque. Não foi nada. Segue o jogo. Se jogou. Se jogou. Esperou o contato. O contato veio. Disse ali o Clever Barrio. Marcelo está trocando posição com o Funão. O que está acontecendo com ele lá em bandeira amarela, hein? Ah, vamos para os boxes. O pessoal se preparando para parar. E o Felipe Brawley vai ter que ficar. Vai ter que ficar com esse pneu branco aí. Aí os boxes, por enquanto, chute o cão. E você vê aí o Felipe Brawley, por enquanto, ali levando na primeira posição. O João Dantas volta logo atrás do Rita. E isso é interessante, hein? Isso é muito interessante agora. Tem muita gente para alinhar ainda. Mas vamos abrir aqui a tabela do campeonato de novo. O João Dantas, o João Pedro Dantas tem 32 pontos. E o Rita está na frente dele ali. Tem 19 pontos. É uma diferença grande. Com o vacilo do Lucas Rezende, na etapa de hoje, não podendo participar pela Alfa Tauri. Ainda consegue brigar para ficar entre os três premiados. O Alan Sanches tem ali 19 e vai nesse momento na 13ª posição. Mas o Sanches vai tentar levar até o final com esse pneu branco. Muito provavelmente, na marca ali de 23 voltas com esse pneu, restam 19... 26, perdão. O Sanches vai levar com essa economia aí durante o Safety Car. E o Oliveira, que está na quinta, que estava na quinta posição, fez o pit stop e volta junto. Ou seja, pilotos que brigam pelo campeonato aqui do Clube 3, estão todos muito próximos aí na prova. Matheus Samuel, boa noite. O Chicão leva a sair, hein? É, o Matheus está acostumado. O Chicão da Espanha é redondinho, né, o Chicão? E ele deve estar com a linha hoje sem vergonha. Está ali o Softendo chegando com a gente, aqui pela RPM. A diferença, uma pista faz em Mônaco com apenas três Safety Car, semana inteira. A primeira corrida na Cataluña já tem dois. É, ele que contabiliza para a gente todos os Safety Car aqui na vida. Para a gente encher o tanque, né, depois. O Adriano caiu. Cai da sessão aí o carro da Haas. Voltar o mais breve possível, Adriano. Se não bote, vai lá e me bate o pneu macio ali no carro dele. Fórmula 1 2003 trazendo muitas novidades nessa semana. Entre elas aí, uma expectativa grande dos youtubers, dos game changers, fazendo o seu onboard. Muita gente já sinalizou aí que o ABS vai ser vantagem. Essa vai ser a enquete da próxima transmissão. E aí? Você me lembrou, Zaca, até a enquete. Vou fazer a enquete. Eu quero mais. E a próxima transmissão do N523 vai falar sobre isso. Sobre o ABS. O ABS que vai voltar aí com tudo no novo game, já que você tem um balanceamento de freio diferenciado. E com o ABS você não trava a roda. Isso foi uma discussão até que a gente teve lá no grupo da Rifa hoje. Falamos muito sobre isso. A preocupação, porque o piloto com o ABS, ele freia para o lado do homem livre. E se a tração vai estar mais fácil, aí ele vai acelerar para o lado do... Aí já viu que o Deus livrou ele, ele acelera de qualquer jeito. Então o ABS, ele vai fazer a diferença sim. Você vai poder pegar o ABS e jogar mais freio para frente, para frear mais dentro, para o carro responder mais na frenagem, entrar melhor na curva. Então vamos ter que experimentar um pouco do jogo, né? Ainda muito precipitado a gente falar. Mas esse é um fator que no game novo vai fazer a diferença. Acompanhe também hoje o Huggs, acho que é Huggs, não é Wilson, Huggs, não sei o nome do streamer. Ele fala, mostrando ali em Silverstone a câmera do cockpit. Ficou muito legal, a câmera do cockpit ficou legal, as cores, iluminação. O jogo está entre aspas mais cinematográfico, né? Como muita gente está falando, uma pegada mais F1 Manager, mais o próprio Breaking Point. E uma das novidades da próxima temporada é que os grids vão mudar de nome, tá gente? Os grids vão mudar de nome, como a gente fez em todas as edições aqui do Fórmula 1. Sem pudor de nome, não iríamos fazer isso, mas vai haver necessidade. Porque muita gente ainda se dividindo entre o Fórmula 1 do 22 e o 23. Vamos voltar com o Breaking Point. Que vai ser o grid sem ABS e provavelmente ele vai ser domingo às 22 horas. No lugar dos 100%. 100% não teremos no game ainda. Acho que o cockpit, possível, tem o grid cockpit ainda, já porque vai poder forçar a câmera do cockpit. Vamos fazer um convite para a gente chegar no clube na próxima temporada, aí para essa câmera do cockpit que é bem divertida de andar. E agora você tem como forçar, então o piloto vai ser mais obrigado a ficar, você tomar gancho porque não usou a câmera, e três meses porque o fraudou, e tem que mandar o vídeo. É obrigado a gravar, se ele quiser fazer live fica à vontade, mas o piloto em si ele precisa provar que ele usou a câmera para a gente, para que fique legal a brincadeira. Nesse game novo não vai precisar mais, você vai poder forçar ali a câmera do cockpit, parece que dentro do HUD, mesmo dentro do lobby, isso vai ficar interessante. Então o Breaking Point está de volta aí no clube, os clubes devem mudar de nome por uma temporada, e não sei se a gente volta depois com o mesmo sistema Elite 1, 2 e 3. Cockpit 1, Cockpit que é um Elite 4, o Elite 5 que a gente teve, o Master que é puridade, acho que não teremos o grid de puridade ainda também, por conta dessa mescla de pilotos chegando e pilotos saindo, mas já temos 40 pilotos interessados em voltar para o clube ou estrear no game novo, então acaba sendo uma novidade. A possibilidade também dos treinos, ou talvez a gente testar, no morante de uma semana ali, o formato 35% com sprint, isso daria uma dinâmica maior para o clube também, já que o jogo com 35% dura menos, obviamente, do que os 50%. Interlagos que duram 36 voltas, está na casa de 25 voltas na sprint. Sprint não, perdão, a 35%. A sprint é uma corrida normalmente de 11, 9, 10 voltas, dependendo do circuito. Agora com o Felipe Brown. O Breaking Pot esteve presente no Fórmula 1 2021 aqui no clube, quando tinha exatamente o modo offline, e a gente usou o mesmo nome de um grid para que os pilotos tirassem ali o ABS. Então ele deve voltar aí no domingo às 22 horas. Depois a gente vai ter ali também sinalização de outros tipos de grids aí para o clube. Há a possibilidade, inclusive, até do cockpit, 100% virar a principal categoria, aí o Elite Zero aqui do clube. Aí sim, os pilotos vão escolher ali, correr no Elite Zero. Isso ainda está em pauta para as novidades do próximo Fórmula 1 2023. E aí a gente não vai ter necessariamente o Elite 1 como os carros, entre aspas, mais rápidos, e sim um grid cockpit. Aperta ali o Brawley e está valendo. Aí na volta 16, chegamos à metade da corrida do Clube 3. O Germano não fez boa largada, vai sendo pressionado ali pelo Marcel. Marcel tenta colocar do lado o Germano. O Marcel fecha a porta, as Mercedes balançam um pouco, os pilotos vão tentando tirar o vácuo. Um do outro estão pensando que é a Fórmula Indy. Adriano perde posição ali com o carro da Haas mais atrás. O ritmo é forte ali das Mercedes, querendo talvez se aproximar aí da Aston Martin, que vai para o fundo do grid. TJ acaba escapando ali, não quebrou nada. De pneus frios sofre um pouquinho ali o piloto da Aston. Na quinta posição, Gustavo Rita. Vem em perseguição ali com o carro da Ferrari. E abandona a sessão lá, o chapéu palha. Já temos cinco abandonos lá do treino. O Roldan vai liderando por enquanto, indo para o boxe agora. O Roldan que vai trocar o composto depois de 21 voltas com o pneu médio por lá. Impressionante. E o Flávio Huck vai assumir a liderança já com seis voltas de pneu branco. O pessoal já aproveita para treinar o Stint, que online às vezes muda um pouquinho. O Chicão já é o terceiro colocado, ganha a posição de todo mundo ali e vem para cima para complicar a vida aí do Brawler, que vai para a estratégia de macio, ou melhor, de pneu duro e macio, para levar ali o Felipe Brawler até o final. Na oitava posição aí, os carros da Haas voltam a se encontrar. É o Hugo e o Adriano. Só que um pouco mais atrás nesse momento. Alguém fala para esses caras da Haas aí para não brigar. A coisa vai ficar feia. Se esqueça de deixar seu like, são quase 50 pessoas acompanhando aqui pela RPM. A investida grande ali do para cima do Hugo Afa. Tenta acompanhar o Felipe Funan, o João Dantas, os Williams sempre próximos ali das Haas. João Dantas passa ali na sexta posição, tira um pouco o pé contra o Gustavo Rita. Administrando aí no campeonato aqui pelo Clube 3. É o grid de entrada. O piloto sair que tem que participar aqui do Clube 3, normalmente para ranquear no clube na primeira temporada. A gente não tem peneira seletiva. Vai empurrar o piloto para determinado grid. Ele tem que passar às vezes pela sabatina aqui de Clube 3 e Clube 2, até que ele ranqueia e sim, pode subir até para uma primeira divisão. Aí você vê o João Dantas. Um toque sutil ali no carro do piloto Gustavo Rita. E ele tem que tomar um pouco mais de cuidado ali, porque quebrar o bico agora pode ser muito ruim para quem briga pelo campeonato. João pressionando bastante ali o carro da McLaren. Pressionado também está o Germano na segunda posição pelo César Luiz Chucão. Tenta tirar o vácuo ali o João Dantas. Segura as pontas ali o carro da McLaren. Briga avalhando o TJ lá pela 14ª posição. Ainda não temos a Asamovil, ele vem colocando por fora, Marcelo Gonçalves se defende por dentro. TJ vai fazer o arco. Tem pouco espaço nesse momento que o carro da McLaren rola ali e ainda dá espaço para ele ir por fora. faz a ultrapassagem no susto, Marcelo. Tenta evitar os problemas depois do DT e manter o carro ali na 15ª posição. Passaram a reta ali novamente os pilotos e trocam o vácuo aí o João Dantas e o Felipe Funan. Muito importante aí para os dois carros da Williams. Williams que vem bem nessa temporada aqui do clube. O pessoal vai conversando no chat ali sobre as tragédias de Mônaco. É, confusão não faltou, com certeza. Está seguindo muito próximas também, a gente vê o Railon, o carro da Aston Martin. Está mais distante aí o Railon depois de muito tempo voltando aqui para o clube. O Marcelo está sendo ultrapassado pelo TJ. Essa briga está interessante aqui, olha. O Marcelo que agora está de volante. Olha como espalhou o Railon ali, tem um dano lá de esquerdo. Na asa, o carro da Aston Martin. Perderam muitas posições, olha. Acabou sendo ultrapassado ali pelo Marcelo Rossi. E foi para o fundo do grid também. A catarometria desligada aí o piloto, mas apresenta um dano lá de esquerdo. Ali o carro da Aston. E vai ter que levar para os boxes e recomeçar a sua corrida. Ponta na reta lá, Felipe Braulio tentando abrir uma diferença de gap importante agora na corrida. Aí você vê a diferença. Nesse momento, se o Felipe Braulio parar ali, volta em décimo primeiro. E o Ticão passou o Germano, hein? O Germano tentou o ataque ali, não conseguiu sucesso. É, o Braulio precisa parar ainda. E o mesmo Gustavo Rita da McLaren. Não sei se dá certo essa estratégia deles, não. O Marcelo ali na briga na reta e acaba sendo ultrapassado pela Mercedes. Aí do Marcelo. Aí o piloto, Marcelo Pereira. Na equipe da Alpine. E vigésima décimo quarto. A briga do Funan. E o Rita está interessante lá. O João Dantas ganhou a posição. Aquilari vai se mantendo aí com esses pneus gastos e dificilmente faz a defesa ali contra o Funan. Aí vem o Willis. Tentar a manobra. É agora. Vai colocar por dentro ou por fora. Segurou bem ali a McLaren. Resiste aí na curva 9. Nunca lembro se é 9 ou 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a 10. Tem pequena bandeira amarela. A gente espalhando aí nessa curva. Esse terceiro setor mais tenso aí do grid. Olha alguém. Mais gerando bandeira amarela. Deu confusão. O Adriano está fora. Adriano Almeida está fora. Paralisa ali o terceiro setor. Alguém entrando no box. Tive a impressão que era o Williams do Funan. Quebrou todo o bico ali o Funan. Ou não? Não quebrou nada. É inteiro. Está fora o carro da rádio. Adriano Almeida. Temos um virtual safety car. Todo mundo já tinha passado por lá. O TJ também tem problemas. Vai para o box. 43% de dano no bico. Lado esquerdo. Vai para o box durante esse virtual safety car. Olha, foi num mau momento para o Felipe Brawley, né? Porque se tivesse sentido um pouquinho antes, ele ia para o box. Ia ter um gap ali de 12 segundos, mais ou menos, com os pelos tirando o pé. E voltaria ali em sétimo e sexto. A gente adiantaria muito a vida dele. Lá no treino temos o Flávio Huck na segunda posição, por enquanto. Roldan colocou um macio e já ultrapassou ele. Foi embora. Com a estratégia de médio e macio, o Victor Roldan. E o Flávio Huck agora, nesse momento, sendo ultrapassado ali para o César Peralta. Veja o que acontece lá na roxinha. Seguimos com o virtual safety car. Que tome cuidado. Drive-thru de novo para a McLaren. No retorno da bandeira amarela, o Gustavo da bandeira verde. Gustavo Rita. Toma outro drive-thru para a equipe McLaren no prejuízo agora, hein? Aí complica, hein? As coisas ficam boas para o Dantas. Muito boas para o Dantas. E o Hugo da Haas? Quebrou o bico em 38%. O difusor dele também está bem danificado. A asa a traseira em 32%. E um prejuízo enorme para o piloto da asa, o Goliveira. Complicada a situação aí do Gão, hein? Que largou na sexta posição e agora o décimo primeiro. Funan ia na saída da Chiquene. Aí ele freou, freou. O Adriano vinha atrás. Não conseguiu desviar. E bateu... No carro do Funan. Ih, Funan. Complicando aí, então. Toda ali o... O Dudou, o Grasvoli. E o Rui. E o Rui. Aí o piloto, o Bruno Moura. Agora na segunda posição. Entre altos e baixos na corrida. O Chiquão teve que fazer outro pit stop. Se complicou aí. O Chiquão vai fazer a ultrapassada ali para cima do Germano. Não, não. Foi de onde você ficar, não. Segue o ritmo aí. O João Doutas ganhou a posição ali. Se o Germano se embolou com o Chiquão aí. A gente pede aquele like porque a gente vai trazer imagens daqui a pouco do Adriano. O que aconteceu lá com ele e o Funan naquele terceiro setor da prova. Vamos buscar lá no borde do piloto. Exatamente entender o que aconteceu que levou à morte aí do carro da Haas. Ih, rapaz. Ih, ah. Nossa, mas... Eita. Ah, mas ele... Nossa. Era um trenzinho que eles estavam... Meu Deus. Ah, mas se você deixar o like não vai vir. Se você não deixar o like não vai vir. Eu quero saber quantos likes a gente está aí para mostrar o lance ali com o carro da Adriano. 50 likes. Será que a gente consegue? Chegar nos 50 likes. O pessoal está caprichando no like hoje. Vamos ficar bonzinho, vai. Mais dois likes. Mais dois likes. Tem 39 acompanhando. Dois likes para a gente caprichar, vai. Você que veio para a EPM Esporte para acompanhar o Dicas F1. O Chucão faz a volta rápida. Na quarta posição. Aí, corrida de recuperação aí do Chucão. Mais um 20-0. 3-3. E agora, hein? Já chegamos nos 40 likes aí ou não? 38 ainda. Vou dar um F5 aqui, ó. Vou dar um F5 aqui para ver se a gente tem esses 40 likes. Para descobrir o que aconteceu ali no lance envolvendo... Já está aqui caprichado. 40. Chegamos no 40. Já está aqui gatilhado. Nesse momento, a gente tem aí poucas disputas, exceto ali a da terceira posição do João Dantas. Vamos para ela. Vamos deixar ela ali no gap. A do carro da Williams. E já, já a gente mostra. A RASC brigou com o RASC o tempo inteiro. E no fim, foi ter problemas exatamente com o carro que vinha do lado. Que era uma Williams. O João Dantas perde um pouquinho no rendimento ali. Mas ele vai ter oportunidade para passar agora. Para assumir a segunda posição. Isso é bom para o Felipe Brawley. Aí, mantendo com o pneu branco, ainda falta muita... Faltam oito voltas, na verdade. Não falta muita coisa, não. João Dantas vem para colocar do lado. Coloca por fora. Não resiste ali o Bruno Moura. Mantenha a segurança ali o carro da Ferrari. Não prefere o toque. E a ultrapassagem acontece. Bela câmera do jogo. Vamos lá para o replay. Não, o Tichicão vai atacar. Espera aí. O Tichicão vai para cima ali. Vai tentar passar o Bruno Moura. Ainda na curva 4. Usa tudo que tem de bateria. Fecha a porta da Ferrari. Agora sim, o Tichicão tenta mandar por dentro um ponto perigoso. Ele não tem muita aderência. Olha como sai melhor ali a Ferrari. E mantém a defensiva. A disputa é bonita. Bruno Moura e César Luiz. O treino livre também está muito bom lá, por enquanto. Para vocês terem uma ideia. Lá já temos três pilotos da casa de 19. Tem um piloto da casa de 18. Que é o Luquito Mello. Se mantendo na ativa. O Tichicão ainda tentou o ataque. Ele não foi. Vamos para o replay. Vamos lá. Adriano, traga imagens para a gente. A Nutrizinha é com o Hugo. Funan e o Rita. A Bacillard ali na frente. A Williams parece que vai distracionar. E balançou. Que pancada. E aí o pessoal da raça foi ver, né? Está tudo bem com você? É, parece que o outro teve dano na raça traseira. Prejuízo em dose dupla para a raça. Enquanto Felipe Braulio vai para os moxies. Fim de corrida ali para Adriano Almeida. Acompanhando aqui no hambúrguer do piloto o que aconteceu. E agora a gente tem aí o Felipe Braulio tendo que fazer corrida de recuperação com o Macio. Nesse momento o gap dele vai ser de 12 segundos. Faltando essa ativa. Acho muito difícil ele encostar lá na frente. E ficar na pista talvez não foi uma boa estratégia. Bruno Moura ali depois de ter sido ultrapassado pelo Tichucão. E mantém bem no terceiro lugar. Pode pegar um pó depois de muito tempo aqui no clube. Marcelão fora da pista. Eu estou aqui no muro ali. Ih, rapaz. Aquela musiquinha do Tichucão, da balela, da valsa. O Marcelão aí com uma volta atrás. Já com problemas ali. Ele que ficou um tempo fora do clube aí para tentar se dedicar de volante. Levando volta aí do Alain Santos, sétimo colocado. E o Tichucão vai para cima do jogo. Que é porque quer a vitória ali o César Luiz. Vamos se aproximando da reta final. Daqui a pouco tem o Elite 3. Está na alça de mira ali o Tichucão e Dantas. É a briga. E agora? Já enquadrou. Talvez a Williams facilita a manobra. E pensa pelo campeonato que é dele. Que vai liderando com César Luiz fazendo a ultrapassagem. E assumindo a posição de número 1 aqui no clube 3. Deixa para liderar ali no finalzinho como era dentro dos planos da estratégia. E aí o Germano e o Braulio. O Germano nem resiste ali ao toque do Braulio. Que com o pneu macio já assume a quinta posição. É saber como o Braulio vai reagir agora contra o Felipe Funan. O Williams que deu uma balançadinha depois da Schinkele. Marcelo Gonçalves cai da sessão nesse momento do décimo colocado da McLaren. Daqui a pouco tem o Elite 3. Aí o Braulio vem para fazer a volta rápida da corrida. O primeiro setor é dele. Vai garantir aquele ponto que ele perdeu no Qualy. A gente sabe fazer um 19 ou um 18 agora nesse finalzinho de corrida. Volta 32, Vitor Roldan lidera com o Peralta. Depois Flávio Huck, Luciano Gasparotto e Ness. Ótima corrida do Ness. Aí hoje no treino livre. É o Natan, estreante do Clube 2, fazendo um bom treino. A gente cumpriu outros experientes aí nessa quinta-feira. É a primeira sessão de treino. Braulio faz ali o segundo setor. Vem para fechar a volta. Da passagem ali o Bruno Moura. A Ferrari entregou a paçoca. O delegou o Ford para o Moura. O Jundantas vai com os box com o Williams. Que loucura esse finalzinho. Vai trocando tudo. O Fulano da passagem. O Felipe Brando vai para o segundo lugar. Faltando cinco voltas a seis segundos do Tchutchucão. Simplesmente aconteceu tudo a favor ali do piloto da Red Bull. Troca o bico, Jundantas. Se complica. Vem o Bruno Moura. Também escapou no Gafegari. Foram três posições ganhas em um setor. Caindo no colo. E agora o drama entre o Tchutchucão e o Felipe Braulio. E agora, hein? Foi quatro décimos mais rápido. Teria que tirar aí cinco um segundo por volta. É possível? Sim. Vai aproveitar ali talvez até um DRS aí, hein? Não, não pegou. Não pegou, não pegou a Azamóvel. Está se aproximando da Alpine, do Marcelo. Não, do Carlos Aires. A passagem ali para o Felipe Braulio em bandeira azul. Da passagem para o Tchutchucão. Alpine. Enquanto o Felipe Braulio vai para o segundo setor também. E lá no treino livre, nesse finalzinho aqui de sessão, vem para vencer aí o Vitor Roldan com o carro da Mercedes e cruzar a linha. Segunda raça também está aí fora. Foi o Hugo, né? O Hugo tomou desclassificação. É prejuízo. A raça começou para brigar e foi quarta colocada na temporada passada. E no prejuízo a equipe da raça. E no treino livre, o terceiro do Roldan vem para vencer ali. Já para cruzar a linha aqui na sessão. Colocou um macio de 12 voltas ali o Vitor Roldan para vencer. O Peralta foi segundo colocado. 4.6 é a diferença do Tchutchucão para o Felipe Braulio. Aí colocou um indo ali o Fernando Luizeno Gasparotto também. Acho que o carro do Márcio Belo caiu da sessão. O top 10 é o Dani Calha. O Dani Calha, ele acho que abandonou a sessão no décimo lugar. Está encerrado, então, o treino lá que teve. Volta rápida de 1.18.542. E o Felipe Braulio vai a 4 segundos no Tchutchucão. Volta de 1.19.023 é a melhor da corrida dele. Poucas punições na tela. 4.2. Restam quatro voltas. E o Tchutchucão abre as últimas três. Será que chega ou não? Simplesmente conseguiu ainda encostar ali o Braulio. Sétima posição para a Mercedes. Vem num fogo cruzado ali com o Alpine e o Red Bull. Tentar ganhar a posição ali do Bandeira Azul. Tentar atar e depois vir para cima da Red Bull. Aí o Marcel e o Sanches. A Mercedes vem que vem. Essa ultrapassagem deve acontecer na próxima volta. A encerrada lá, então, o treino classificatório e a briga de Marcel com Alain Sanches. É sete décimos do piloto. Informações aqui de transmissão. A gente tem o Tchutchucão com dois cortes de curva e o Braulio com nenhum. Dois para o Germano, dois para o Bruno Moura. Seis, já tem seis segundos, então, punição aí o Alain Sanches. Vai perder a posição para o Marcel. Está pendurado também com dois cortes de curva, assim como o João Dantas. Então, muita gente pode tomar munição nesse final de corrida, embora o pneu está em boas condições. Aí você vê o Tchutchucão na primeira posição. Primeiro, segundo e terceiro setor é do Braulio. 3.5, faltam duas voltas. Lembrando que as possibilidades de ultrapassagem são, normalmente, na reta do boxe. Então, é uma volta a menos para o Braulio atacar. Acaba complicando. Meu ritmo está na casa de um 21 alto. Acho que eu vou fazer uma boa corrida amanhã. Vamos ver se eu não quebro o bico. Não me enrosco com ninguém. Aí o Marcel. Não conseguiu passar. Ficou na sétima posição. Braulio não conseguiu tirar a diferença para o Tchutchucão. O pneu dele já está em 30%. Já não rende mais ali o pneu macio do Tchutchucão, do Felipe Braulio. A 2.9, o Tchutchucão ainda tem duas voltas. Vai administrando agora ali a primeira posição, o carro da Alfa Tauri. Fez um bom quali. Aí você vê o Marcel, ainda na briga com a Red Bull. Escapada da Aston Martin de novo. Parece que foi o TJ. Na 11ª posição. Na sequência de S, que é bem difícil de fazer no controle. Pega a Zebra. O carro acaba espalhando. É, vocês estavam falando do lag. Não é lag, ó. Isso não é lag. É que o TJ ligueia nos toquinhas da Latim Gamers. Bombando ali nos gatilhos, né? Duas rás fora. O prejuízo é grande. O Adriano nem teve o que fazer. Esse ali é o softendo. É, pegou a Zebra. Chegou distracionando. Volante virado. Aí não tem mozão que salve. O Marcel ainda na briga com o Sanches. Ele não precisa. Se a gente abrir as punições agora aqui na tela. Aprendendo a usar os atalhos aqui, ó. Agora sim. Aí não preciso mais abrir aquele painel multifuncional. Olha aí que vocês estão acompanhando. Peguei nos atalhos aqui do teclado. Do próprio jogo. Isso aqui eu não sabia dessas partes ali do telemetria. Só falta um botão para eu descobrir aqui. Que eu ainda não descobri. É, Marcel. Está dando um lag. Ele vai por fora. Ih, se complicado. Deu um lagzinho na hora ali. E aí ainda tomou três segundos. Teve que devolver a posição. Teve que devolver a posição. 33 voltas. Chico abre a volta. Número 33 e vem para vencer. Daqui a pouco tem o Elite 3. É a terceira etapa das temporadas 29. É a última com o Fórmula 1 2022 apenas. Vamos com certeza para o Fórmula 1 2023 e 2022 na próxima temporada. Ele já administra ali a primeira posição. O Braulio já dá uma tirada de pé. Bruno Moura na quinta posição. Ainda tem uma briga com o Germano Medeiros. E aí tentando brigar com o Germano. Vai sofrendo um pouquinho. O Ferrari que já esteve no pódio. Acho que cometeu algum erro ou se atrapalhou com alguém. A 60% desse desgaste de pneu. Já vem o Chuchicão para vencer. Cruza a linha ali. César Luiz Chuchicão para vencer aqui no GP da Espanha. Mais uma vez Chuchicão mostrando o que manja aqui na Espanha. Bela vitória de César Luiz Chuchicão em mais uma etapa aqui pelo GP da Espanha. Primeira da semana. Segunda posição para o Felipe Braulio da Red Bull. Terceiro para o Funanda Williams. Bons pontos para a equipe do Williams. E o Germano ainda fez uma gracinha. Ele cruzou no final. Novamente no muro. Quinta posição para o Bruno Moura. Sexto para o Marcel. Sétimo João Dantas. O oitavo... Alan Sanches. No top 10 ainda tivemos a Makhlário do Rita e também do Sanches. Bons pontos para o time Makhlário. Bons pontos. Dois pilotos pontuando junto com o Mercedes, o Luíras e o Red Bull. Azalina uma zona de briga. Fecha a prova na décima segunda. Marcelão e Aires. Está encerrada a corrida aqui na Espanha do Clube 3. A CIDADE NO BRASIL 3. A CIDADE NO BRASIL 3. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, vamos lá. No replay aí da abertura da corrida da Twitch, também já vamos para o replay da largada aqui do grid, que teve aí a sua classificação final desvendada na noite de hoje. Deixa eu só acertar aqui o nosso resultado final para trazer a imagem na tela, que deve estar do outro lado, porque eu usei para outro dia em outra transmissão. E aí sim a gente passa a classificação final aqui dos pilotos e já vai para a entrevista para ficar fácil a nossa vida aqui. Bom, classificação final aí teve o César Luiz Ticão em primeiro, em segundo ali o Felipe Braulio, em terceiro lugar aí do Felipe Funan ali da equipe da Willis. Vamos lá para a entrevista com os pilotos rapidamente aí aqui no Discord. Chegamos aqui na Cal, vamos abrir o microfone dos pilotos e, claro, vamos relatar aí, ouvir um pouquinho desde a largada, como foi a prova aqui para eles. Peço desculpa mais uma vez a todos aí pela gripe, pegou um pouquinho aqui nesse final de noite, mas vamos juntos aí acompanhando essa transmissão. Boa noite, Chuchicão, parabéns pela vitória, é uma corrida de alguns sustos também, mas você ficará ajudando a estratégia aí, Chuchicão. Fala, Zaquinha, fala pessoal, muito boa noite. É, tomamos duas, rodei uma, me enrosquei uma vez com o Germano ali, peço até desculpas a ele aí. Aí eu pensei que ele ia deixar a porta aberta ali, a porta aberta não, pelo menos ele ia ter um espaço ali para a gente dividir a curva 1. Então, ele acabou fechando a porta ali, a gente se enroscou, peço desculpas a ele. E também acabei rodando lá no setor 3 e alguém vinha por lá e acabou acertando o meu carro. Aí eu não tinha muito o que fazer porque eu tinha acabado de rodar. Mas, é, vamos ter que trabalhar um pouco mais nesse setup, ele tá bom, né? Tenho que dar uma ajeitada na parte de trás do carro aí que tá um pouco solta demais. Mas tá bom, uma vitória aí, trazer uns pontos para a Alfa Tauri. E é isso aí, Zaquinha. Valeu, abraço então para o Chuchicão, que vai dar um beijo para alguém em especial? Para você, meu lindo. Amanhã nós estamos aí narrando aí. Valeu? Melhoras aí, Zaquinha. Valeu, abraço, Chuchicão. É normal, humilidade baixa. Vamos para mais entrevistados aqui da noite de hoje. Deixa eu ver, P2, Brawley, Safecar quebra um pouco sua estratégia. Ainda deu um pouco de sorte ganhar posições ali com o carro em algum momento da prova. Três carros saíram da sua frente, mas não tinha como chegar. E já deu para testar esse macio para o 100%. É, Zaquinha. Boa noite para você, para todo mundo da transmissão. Justamente, né? Hoje eu vim substituir o piloto André, que não veio correr hoje. E eu ainda estou meio balançado um pouco com o setup, ainda não estou gostando muito, né? Não está 100% ainda. Eu fiz um quadro e meio mais ou menos. Eu acho que poderia ter ido um pouco, desenvolvido um pouco mais em relação a ontem. Mas consegui trazer bons pontos para a Red Bull. A corrida em si, eu acho que eu tive uma série de erros, assim, que eu acho que eu vou ter que trabalhar um pouco para a corrida do 100%. Porque essa pista em específico, ela é muito traiçoeira com a questão da estratégia, a questão do desgaste dos pneus. Eu percebi que, largando de pneu branco, o pneu branco é um pneu bom. Porém, você tem que saber desenvolver ele. E o setup que eu estava, não estava dando para desenvolver muito. Então, eu tive que ser mais cauteloso, né? Eu consegui fazer um bom número de voltas, isso eu já gostei, porque ele rende em questão de desgaste até menos a 50%. Aí, eu fui colocar um macio. Me surpreendi muito, porque eu pensei que ia ser um hit muito diferente do branco. Eu me enganei, né? Então, para mim, eu acho que até não devo usar esse branco, né? Acho que para 100%. Mais satisfeito com a corrida, assim, o final da corrida, o ritmo ali, eu gostei um pouquinho. Mas, eu vi que teve um pouco, alguns enroscos. Eu não estava mirando o P2, porque eu errei a estratégia, não havia parado, né? E eu acho que eu devia ter colocado o médio ali na hora que você mesmo falou, na hora do CFK, que ele chegaria até razoavelmente bem. Mais satisfeito e trazendo aí bons pontos para a equipe da Red Bull. Uma pena o João Dantas, eu achei que ele ia vencer a corrida, né? Porque eu ia parar, ele ia assumir a liderança ali, né? Eu ia brigar ali com o Tchucão. Não sei se ele der o dia do campeonato, mas na torcida aí para ele, para ele que está um pouquinho chateado com a corrida, mas está aí torcendo para ele aí, para a equipe Williams, para as próximas etapas, Zaca. Acerto, é isso aí. Bom, valeu, Felipe Brauli. É, os Dantas Dantas, acho que foi o carro que acertou ali, talvez pegou o Tchucão rodado ou retornando para a pista ali no final. Mas já aqui, pilotos participantes, o Furnan P3, hoje com a Williams. Também teve problemas ali com a Chinquene, uns momentos de vacilo. Também ainda anda na câmera do cockpit, assim como eu. E como a minha mãe, como a minha tia, como a minha filha, não, como ninguém. O Furnan, a corrida já deu uma noção de ritmo para você para o Elite 3 hoje? Ou também está igual o Brauli e tem muita coisa a acertar? Porque o Brauli falou sobre o consumo de pneu, mas teve safety car, né? Então, pneu branco durou bem ali. E depois que você responder, eu faço uma outra pergunta para outro piloto. Então, ou seja, está tudo pronto para o Elite 3 ou realmente muita coisa para acertar ainda? Fala, Zaquinha, beleza? Boa noite aí, boa noite a todo mundo. É, estamos prontos aí. Essa pista até que eu acabo desempenhando bem. Parabéns aí para o pessoal também que correu. Mandaram muito. O Brauli voa, nem adianta segurar, porque o bicho colocou o pneu vermelho. Falei, vai, tchau, passa. E, cara, o pneu durou bem, deu umas tracionadinhas ali, um pouquinho de confusão. Mas consegui segurar o carro sem dano. Uns enrosquinhos ali no safety car. Mas coisa de corrida, está valendo, tudo certo. E bora para a próxima aí, que vai ser legal. Valeu, Funa. Abraço aí. TJ, está por aí? Boa noite. Valeu, abraço, Zaka. TJ. Boa noite, Zaka. Corrida difícil para a St. Martin, né? Você e o Haas ali brigaram na frente de trás, o pelotão. Teve algumas escapadas ali na curva 1 e 2. E conta um pouco dessa prova aí, depois eu preparo uma pergunta aqui. Eu larguei com macio, né? Fiz até uma largada boa, né? Mas aí eu tive um toque lá na curva 2 com o piloto, aí fui para o final do pelotão, né? Aí a estratégia morreu, né? Mas eu estava bem, estava conseguindo chegar no pessoal, né? Aí quando teve o safety car, né? Aí eu mudei o pneu, né? Aí estava conseguindo manter, né? Bem ali, né? Estava no meio do pelotão. Eu imagino que eu tinha capacidade de chegar hoje bem, no sexto, sétimo lugar. Mas acabei rodando sozinho na curva 3, né? Aí já era, né? Na curva 3, não, minto. Quando o Adriano saiu, ele rodado na pista, lá parado já com o NC, eu toquei nele. Aí quebrei a asa, aí tive que trocar o pneu de novo. Aí que a minha corrida safeou, de vez. Aí fomos completar, né? Mas foi divertida. Divertida. O pessoal está no ritmo legal. Aí a classificação final, para vocês acompanharem aqui da curva de hoje. TJ, o Brawley falou sobre desgaste de pneu, como assim, no final. E teve um desempenho insatisfatório, perto do que ele esperava. E você largou com o Maci. Tudo bem que mudou a estratégia ali, os problemas que você teve na curva 1 e 2. Mas você não acha, e eu quero saber a sua opinião, você não acha que na Espanha, essa diferença de gripe dos pneus, acho que vai muito, porque é uma pista que os carros da Fórmula 1 testam muito. E a Pirelli, às vezes, prepara uma estratégia branda. Eu, ano passado, não gostei muito, porque ficou muito monótona na corrida. Era todo mundo já botando o médio e o Duri, uma parada só. Mas essa pista parece que ela não tem tanta diferença no composto para ultrapassar. É a ultrapassagem no DRS na reta, mas o cara está com macio, às vezes não tem tanta diferença. Eu acho que não, acho que tem diferença. O vermelho funciona bem. Se você olhar o meu primeiro setor, lá no início da corrida com o vermelho, ele está próximo dos caras que fizeram aí no final, até o próprio Braulio que fez, foi 1, 22, alguma coisa. Eu dei uma olhadinha rápido no tempo meu e dos primeiros ali, né? Meu primeiro setor, né? E eu chegava bem nos outros rapazes, né? Então, o pneu vermelho vai bem. Talvez, no início, acaba sendo que você desgasta ele bastante, né? Mas, por 100%, acho que vale a pena sim. Agora, o problema é que o branco tem que pensar em levar ele para frente, né? Que ele não é muito bom, ele desliza muito nessa pista. Mas a ideia é você levar ele para o final, né? É, eu achei que eu andei muito bem de branco. Estou até pensando em largar de branco amanhã no cockpit e o médio deixar para o final. Só que aí eu achei que o médio não tinha tanta diferença no segundo extinte, como era talvez a possível estratégia aí de outros pilotos de largar de branco. O Braulio já tinha essa estratégia do médio, do duro e macio que tinha conversado comigo. Mas boa sorte, então, aos pilotos aí na tentativa de acertar esse extinte de pneu. Acho que a parte mais legal aqui do GP da Espanha é essa variação de setup mesmo. Você coloca pouca asa e, às vezes, dependendo de pouca asa, responde bem. Às vezes, pouca asa deixa o carro muito traseiro. Às vezes, coloca muita asa também. Você fica com pouca defesa em disputa na reta. Mas, de certa forma, você faz um primeiro e segundo setor muito bom. O que mata ali um pouquinho é só as retas, né? Do terceiro setor, final. E também a reta do segundo setor que pega um pouquinho. Mas são poucas retas no circuito. O circuito que não desenvolve tanta velocidade reta, mas sim muita aerodinâmica. Bom, valeu para todo mundo que acompanha aqui pela RPM. O campeonato ainda está aberto. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda no Clube 3. Ainda mais considerando que Brasil, Brasil que chove muito. Vamos torcer para o Elite 3 agora. Não ter chuva, que os pilotos possam fazer uma boa prova. Aqui na dinâmica, não gosto de ficar secando aqui os pilotos do Elite 3. Pois eu vou estar aqui acompanhando a transmissão. Mas torcer aí para que eles façam uma boa prova. O campeonato do Elite 3 também está muito disputado aqui nessa temporada do clube. E acho que tem muita gente com chance. Mas na verdade, hoje já se define alguma coisa. Como se fosse uma semifinal. Hoje a gente já vai saber se vai ter piloto que vacila de vez com o resultado final. Ou tem alguma chance de brigar pelo campeonato na última etapa. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Obrigado mais uma vez à RPM pelo espaço. Esse vídeo estará gravado e disponível também no formato de estreia lá no Dicas F1. Valeu! Bom dia a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo o César Titicão para mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube.